Olá turminha, tudo bem? Hoje eu vou contar o livro Pelos e Penas. Tenho asas grandes e gosto de voar à noite. Quem sou eu? Eu sou a coruja e a coruja vai mostrar os amigos com pelos e penas. Meu pelo é macio e é conhecido como lã. Quem sou eu? Eu sou a ovelha. Adoro comer folhas e pular na fazenda. Minha cauda é grande e parece um leque. Quem sou eu? Quem será? Olha lá, eu sou o pavão. Tenho penas coloridas e adoro chamar atenção. Sou fofinho e peludo, preto e branco. Quem será que eu sou? Eu sou o panda. Olha o panda que lindo. Adoro vegetais. O bambu é meu preferido. Sou uma ave bem alta com penas cor de rosa. Quem eu sou? Quem será? Eu sou o flamingo. Olha que legal. Consigo dormir em pé sobre uma pata só. E esse foi o nosso livrinho Pelos e Penas. Dos amiguinhos com pelos e penas. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, 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 tchau.